Esse vídeo eu vou gravar especialmente para o senhor Alexandre de Moraes. Espero encarecidamente que esse vídeo alcance, porque o senhor é o grande defensor da nossa democracia. O senhor é o pilar que sustenta o Estado Democrático de Direito e que combate ferozmente as milícias digitais que são o maior perigo para a nossa democracia e para as nossas liberdades. Então, Alexandre de Moraes, eu quero apresentar para o senhor aqui o grande líder da milícia digital do Brasil. O responsável pela propagação de fake news diária que supera qualquer outro indivíduo nesse grupo organizado, nesse crime organizado, que é um grave risco para a nossa democracia. Senhor Alexandre de Moraes, o senhor que está aí com o inquérito das fake news há cinco anos, acusando a direita sem encontrar nenhuma evidência, sem encontrar vestígio, financiamento do dinheiro público, um organograma, tudo é apenas suposição através de quem segue quem? O senhor por acaso já ouviu falar, já teve conhecimento desse cidadão? O senhor conhece quem é? Tudo que os senhores acusam o Carlos Bolsonaro, tudo esse cidadão é. E ele admite em vídeo. Não só ele é conhecido na própria bolha de esquerda como um propagador de fake news, e se você duvida, eu vou te mostrar. Esse aqui é o grupo caçadores de fake news, aqueles grupos da extrema esquerda que servem para tentar derrubar as redes dos comunicadores de direita. Os próprios esquerdistas militantes, comunicadores, admitem o que eu estou te dizendo. Eu acho que o drama, drama é o sensacionalismo dele, né? É super essencial para cativar as pessoas. Não se comove sem um draminha ou sem um teatro. Talvez não estejamos prontos para entender o método, dizendo ele. Aqui vem a melhor parte, ó. Ele produz um conteúdo sensacionalista de linha de frente. Nós sabemos que não é verdade. Na real, todos sabem que não é verdade. Mas incomoda muito o lado de lá. E por isso é importante. O lado de lá, que é a direita, nem sabia da existência desse cara. O alcance dele, apesar de ter muitos seguidores, é pequeno, porque ele grava muitos vídeos por dia. Dá a impressão de alcançar muitas pessoas, mas ele é irrisório. Mas a verdade é que ele comanda, e eu vou te mostrar como que ele admite que ele comanda a milícia de lá. Mas admira o trabalho que ele faz sujando as mãos. Isso é o grupo da esquerda falando sobre ele. É o próprio grupo da esquerda falando sobre ele. Agora, o que chama atenção é que ele tem um mandado de prisão, senhor Alexandre de Moraes. O chefe da milícia digital e do verdadeiro gabinete do ódio, ou um dos organizadores, coordenadores, tem um mandado de prisão, Tiago dos ex-Pereira dos Santos, foragido, está no México, porque se ele vier para o Brasil ele é preso, fez lives com o Lula, isso é curioso, né? O cara tem um mandado de prisão, faz lives com o Lula, é o grande mentor por trás do esquema digital, mas vamos deixar... vamos ouvir o que esse cara tem para falar? Vamos ouvir ele. Acho que é melhor do que eu falar qualquer coisa. Ele é um cidadão tão abjeto, e ele tem tanta convicção que o STF, que o senhor Alexandre de Moraes está aí apenas para perseguir a direita, que ele admite cometer os crimes que o senhor acusa a direita, sem medo de ser perseguido. Vamos lá, escuta esse cara falando. Eu percebi, e o pessoal da CUT também percebeu, e a CUT começou a criar as brigadas digitais de vários grupos. Eu, no Plantão Brasil, a gente criou vários grupos também. Quem quiser depois, entra em zapforabolsonario.com. É o endereço que eu criei, mas pode ser criado qualquer endereço. Eu fiz um sistema, e eu vou falar, qualquer programador faz um sistema assim em 5 minutos, 10 minutos, 15, que é um sistema que funciona o seguinte, eu cadastro o link dos grupos. Nesses grupos, apenas os administradores podem falar. Quem não é administrador, não pode falar. Então, muita gente entra, quer falar, acaba saindo, mas a maioria, 80%, 90% fica no grupo, porque a pessoa entra lá para receber o conteúdo. É o que acontece. Eu não crio um grupo ou dois, eu criei mais de 100 grupos. É o que acontece. Quando a pessoa entra em zapforabolsonario, ela cai num grupo aleatório. Inclusive, se você entrar duas vezes nesse endereço, a chance de você cair em dois grupos diferentes é de 90%. Se você entrar 100 vezes, você vai cair, provavelmente, em vários grupos diferentes. Cada vez que você entra, você vai cair num grupo diferente. Com um carrossel, os grupos girantes, as pessoas vão entrando em grupos aleatórios. E o que acontece? Aí, eu distribuo conteúdo ali, as pessoas consomem, porque não tem aquela poluição de grupos. Fazendo dessa maneira, você consegue fazer a mensagem chegar. O problema é o seguinte, com 100 grupos, 200 grupos, dá. E com 1.000, 2.000, 3.000, aí precisa de pessoal. É por isso que a CUT tem as brigadas digitais. Tem pessoal. Ainda, esse vídeo, obviamente, agradecimento ao Space Liberdade, no Twitter, que eu peguei o vídeo. Ele admite que ele criou uma milícia digital na qual, onde eles divulgam conteúdo. E aqui eu quero mostrar pra vocês algo que é a melhor parte de tudo. Calma lá. Não sai ainda não, tá? Plantão Brasil. É o canal do cara. Foi descobrir recentemente. E eu choquei com o fato desse cara existir e produzir o conteúdo que ele produz. E ninguém sabia que ele existia. Quero mostrar pra vocês aqui agora. Vou pegar aqui e mostrar o Plantão Brasil. Esse aqui é o canal do cara, tá? Plantão Brasil. Ele tem lá 1.5 milhões de inscritos. Agora, olha o título dos vídeos desse cidadão e me fala se isso aqui não é fake news grave. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. Nicolas Ferreira, Toma Invertido. Até que tudo bem. Vou pegar aqui que vem melhor. Fica maior. Aqui. Ele solta os vídeos dizendo que Bolsonaro mandou matar não sei quem. É umas coisas tão absurdas. O cara recebe pior notícia de sua vida. Olha os títulos desse cidadão. Deixa eu aumentar aqui que vai ficar melhor. Aí. Arthur Lira trama com Bolsonaro e Malafaia. Tem uma aqui que eu vi que ele falou que Bolsonaro mandou matar não sei o que. Eu falei, gente do céu. Como que esse cara tem a capacidade? Como é que ele faz tudo isso? Plano macabro para acabar com todos os influenciadores. Damares manda Alexandre de Moraes me prender. Cadê o que ele manda matar? É uma coisa tão ridícula. Esse cara fala uns negócios que... Humilhação mundial. Milet abandona Bolsonaro e rasteja para Lula. Meu Deus do céu. Mas ele tem uns títulos aqui que sinceramente são criminosos. Pablo Marçal manda matar Lula e PF vai para cima. Olha isso aqui. Olha o que esse cara publica. É o tipo de conteúdo que ele manda. Pablo Marçal manda Bolsonaro matar Lula e vai... E ele pode. Ele faz isso de uma boa. Ninguém fala nada. Só que o vídeo, ele admite que ele criou um esquema de milícia digital. Coordenada por ele. Onde ele passa conteúdo que claramente é tudo mentiroso. O conteúdo que ele manda para lá... Gustavo... Interessante. Quase ninguém vê os vídeos dele. Dificilmente passa de 100 mil visualizações. O negócio é que ele posta muito. Bolsonarista, traidor e idoso e atacado e ameaçado. Tacada de Messi, de Dilma e Lula contra... Nossa, cara. Eu fico pensando assim. As pessoas que acompanham isso e acreditam nesse cara... É de dar dó. E pior que tem. Mas esse vídeo, como eu disse, é para o senhor Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu peço que o nome dele seja colocado no inquérito das fake news. Eu vou entrar com um pedido oficial através do gabinete. Mas assista alguns vídeos dele. Assista um vídeo, eu te peço. E você vai entender que a produção de mentira, fake news e discurso de ódio tem lado e sempre teve. E não é do nosso lado. Nós buscamos pela verdade.